Oiê, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal. Hoje é vídeo de produtinho baratinho, espero muito que vocês escutam, tá bom? Então, aí nas minhas andanças pelo YouTube, pelo Instagram, enfim, pelas redes sociais, eu descobri uma marca nova chamada Berem. É uma marca que, pelo que eu pude dar uma pesquisada, é feita lá no grupo Ultra Farma, feita no laboratório que fabrica produtos para a Ultra Farma, algumas coisinhas para a Max Love também. E assim, quando eu vi a identidade visual da marca, super me chamou a atenção. Achei muito colorida, muito alegre, muito para cima. Lembra muito os produtinhos da Salve também, a proposta, assim, visualmente. Porém, extremamente mais acessíveis os produtinhos da Salve, são produtos mais caros, tá? E essa não, é uma linha, é uma marca muito acessível, tá? Eu comprei três produtinhos de início para testar, para conhecer a marca. Eu comprei um sabonete esfoliante enzimático, comprei um hidratante facial com o fator de proteção solar 30 e comprei um gloss de efeito plump, que é aquele para dar um ardidinho na boca, para deixar você com uma sensação nos lábios maiores. Ele vem nessa caixinha aqui. Ele é um produtinho com hidratação, promete hidratação intensa, vegano, não é testado em animais, tá bom? E vem nessa caixinha roxinha, muito legal, com 15ml de produto. O gloss, esse se chama efeito plump, contém ácido hialurólico, extrato de jojoba e extrato de marula, tá bom? Nessa bisnaguinha aqui. O único ponto que eu diria que é mais negativo nesse produto, quando eu comprei, é o aplicador. Como é um produtinho para você aplicar nos lábios, o interessante seria ser uma bolinha tipo rolon ou um gloss para você aplicar, porque esse bico dosador para aplicar na boca acaba sendo um pouquinho mais complicado, mas dá para usar sem problema nenhum, tá bom? Eu vou aplicar junto com vocês, para vocês poderem ver o antes e o depois. Eu não sou uma pessoa que tem lábios carnudos, tá bom? Eu tenho pouquíssima boca, eu tenho mais lábio inferior do que superior, inclusive, e a gente vai tentar ver aí se dá realmente algum resultado, se dá para ver algum um a mais ou um a menos. O que eu vou fazer? Eu vou tirar uma foto da minha boca agora, eu vou pausar esse vídeo, vou tirar uma foto e vou aplicar para a gente poder ver, tá bom? Ó, vou botar bem aqui no zoom, essa é a minha boquinha, assim ó, a boquinha pequenininha, 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 e eu vou tirar uma foto, como eu falei, e eu aplico com vocês para a gente poder comparar no final do vídeo. Olha, eu vou botar, como eu falei, depois a foto, eu vou aplicar, ele é um gloss transparente, é que a câmera demora a focar, vou clicar aqui no foco para vocês. Olha, é um gelzinho realmente, ó, transparente, e vou aplicar esse próprio transparente na minha boca, ó. Como eu falei, ele acaba não sendo muito prático, você vai ter que usar ou o dedo, ou a própria partezinha aqui de baixo, para aplicar. E tô aplicando, ó. De início você já sente uma coisa meio mentolada, meio ardidinha, sabe? Parece aquele frescor de pasta de dente, que dá... o que acontece com esse tipo de produto? Você tem a sensação de que você fica assim com a boca, ó, sempre com a boquinha para frente, por causa desse ardidinho, e isso dá esse efeito de boca maior. Aqui, ó, e é assim que ficou. Acho que é um produto que, mesmo que ele não dê aquele volumão que a gente tá esperando, como ele tem ativos, ele ao mesmo tempo, ele vai dar esse... Ó, conforme vai passando o tempo, eu vou sentindo mais ainda o ardidinho, mas o ardidinho confortável não é ruim, não. Ele vai também hidratar, porque ele tem ativos hidratantes na sua composição, que vai dar essa sensação de hidratação. Então, ele não é... ele não tem um sensorial pegajoso. Ele dá uma sensação mais de manteiguinha, sabe? Mais de olhinho do que é propriamente dito de... 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 glóis mesmo, aquela coisa que você faz assim, ó, que gruda, esse aqui não, ó. Não gruda. E é assim que fica, ó. O que vocês estão vendo? Tô bocuda? Ou não? Tô angelina de olhinha? Aqui na embalagem diz que é volume. É, inclusive, a primeira... primeira opção aqui, ó. E é assim que fica. Conta pra mim nos comentários. Como eu conversei com vocês, ele é um produtinho que tem essa proposta de dar efeito de volume nos lábios, porém, ele também tem esses ativos hidratantes, que vão manter aí seus lábios hidratados, estamos ainda no inverno, não sei como é que tá aí na sua cidade, mas aqui no Rio, até quando tá muito calor, até quando tá muito frio, o meu lábio, ele fica ressecado, ele necessita de uma esfoliação, de um hidratante nos lábios, e eu acho que pra hidratação ele é muito bacana, ele é muito interessante, porque você sente esse frescor na boca, e conforme vai passando assim, eu tô falando, dá mais essa vontade de ficar assim, ó, com a boca pra frente, pra dar essa sensação de bocão. Claro que isso aqui é uma maquiagem, é um efeito, você vai lavar, vai sair, você não tá aqui fazendo preenchimento labial, é algo sutil, que você vai ver aí com um espelho mais perto, mas é uma sensação muito gostosinha. E eu gostei, só falei realmente pra vocês, que a parte que tem o aplicador, é que eu esperava um pouco mais, eu acho que esse aplicador ele dificulta muito, ele dificulta na hora de sair o produto, na hora de passar o produto, acho que se fosse ou um pincel, ou aquela bolinha do rolão, eu conseguiria aplicar melhor, aplicar mais fácil, mas sim, gente, é um produtinho que vai entrar na minha rotina de skincare, principalmente a noturna, eu gosto de aplicar ele à noite, porque eu sinto que eu acordo com aquele lábiozinho assim, bem fininho, bem hidratadinho, enfim, é o jeito que eu gosto. E também sugiro a você, que eu já fiz esse teste com esse batom aqui, da Max Love, que eu tenho, que é um batom mate, é um batom 24 horas, é um batom com uma proposta diferente, o que eu faço quando é um batom assim muito sequinho? Você pode aplicar ele antes, e depois você vem com o seu batom, você vai hidratar o seu lábio, proteger o seu lábio, e deixar o acabamento do seu batom mais bonito, também é uma opção para você usar, tá bom? Paguei nesse produtinho o valor de R$ 9,72, eu achei muito barato, como eu falei, vem aí com uma proposta, a marca vem, né, ao mercado, surge essa nova marca, com essa proposta de ser uma marca alegre, uma marca jovem, uma marca para cima, com embalares muito bonitinhos, com preços muito acessíveis, entregando um skincare acessível, de qualidade para a gente, né, que é o que eu mais posto aqui nesse canal, tento sempre trazer um produtinho de skincare com qualidade, tento achar sempre o mais acessível, porque eu sei que hoje em dia, a gente está cada vez mais difícil, eu fui no mercado esses dias, você compra nada e gasta muito, então assim, entre você gastar, né, com coisas necessariamente básicas e fundamentais, e gastar com outros produtos, eu sei que às vezes a gente não tem como ter para tudo isso, então se você consegue uma marca mais acessível, que você consegue se cuidar, mas sem gastar rios de dinheiro, é muito bacana, claro, se você pode usar marca A, B ou C, invista no que você pode, mas se você não pode, não tem tanto assim para gastar, eu tento trazer aqui para vocês produtos acessíveis, e mostrar que você também pode se cuidar, gastando pouco, mas não com menos qualidade, entendeu, sempre com muita qualidade, com muita confiança, são produtinhos registrados, enfim, tudo direitinho, tá ok? Comprei na Shopee, vou deixar para vocês o link no primeiro comentário fixado, e também vou deixar nos cards o vídeo de comprinhas da Shopee, como eu já disse outras vezes aqui no canal também, eu sempre coloco nos cards, o YouTube me permite colocar cinco sugestões de vídeos para vocês, e eu sempre tento colocar produtinhos, vídeos que se interligam entre si, tipo, comprinhas da Shopee, ou outro produtinho para a boca, ou outro produtinho de skincare, sempre no mesmo segmento, tá bom? Conto também que você me siga no Instagram, vou deixar ele aqui para você, estou postando cada vez mais frequente para vocês, posto Reels praticamente todo dia, sempre libero shorts aqui no canal também, e é isso, tem mais vídeos para ver aqui no canal, tem muitas marcas que vocês gostam, eu estou tentando trazer na medida do possível, na medida que meu bolso pode também, para mostrar para vocês, tá bom? Então é isso, conta para mim o que você achou, mais uma vez o zoom aqui, para vocês poderem ver como é que ele ficou, como é que ele está ficando, não fica pegajoso, nesse super zoom, tá bom? E ó, ah, eu curti gente, eu curti, não é aquele bocão, 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 mas como eu sempre conto produtinhos nessa vibe, que são formato de gloss, eu gostei porque não ficou pegajoso, gostei bastante, e além disso, é uma fragrância muito sutil, muito suave, que nada me dá enxaqueca, que eu tenho enxaqueca, então assim, estou super curtindo, super amando, espero que você tenha uma boa companhia para você, eu conto muito com o seu like, se inscreve no canal também, conto que você indica esse vídeo para uma amiga que está querendo comprar um produtinho para ficar com o bocão, pede para ela assistir esse vídeo para me contar o que achou, tá bom? Então é isso, como eu falei, eu te espero no próximo, tá bom? Um beijo e tchau!